Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nuconta. A Nuconta, que é do Nubank, pode sofrer bloqueio judicial? Se você tiver uma dívida, não pagar e tiver a Nuconta, ela é bloqueada judicialmente? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, um assunto muito comentado aqui no canal sobre contas de bancos que foram bloqueadas judicialmente por algum motivo. Se você ficar devendo para esses bancos, você tiver alguma dívida de cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, financiamento de veículo, financiamento de casa própria, tudo isso pode o banco, dependendo do valor, que eles entram com uma ação judicial através de um valor que eles acham que é seguro, eles irão pagar um escritório de advogados para entrar com essa ação, vai cobrar tanto, então o banco faz todos os cálculos para não perder mais. Eles querem, na verdade, ganhar, não perder. Então, vamos supor que uma pessoa está devendo aí 20 mil reais para o banco X. O banco já faz alguns meses, tentou um acordo, não consegue, tal, tal, ele pega, faz o quê? Entra com uma ação judicial de bloqueio judicial. Nesse bloqueio judicial, a juíza pode determinar, ou o juiz determinar, que a sua conta, todas as suas contas atreladas ao seu CPF, jurídica e física, sejam bloqueados. Então, bloqueando a sua conta, tudo que tiver, com exceção do limite do chefe judicial empréstimos e também crédito que esteja disponível para você pegar, se tiver o saldo na conta corrente, eles podem pegar esse dinheiro e colocar em uma conta de bloqueio. Para quê? Para que a hora que tiver o volume total, os advogados entram e pedem para o juiz liberar o valor para cair na conta do banco. Vamos supor que eles olhou na conta corrente física, jurídica e não encontrou nada. Então, eles vão através da poupança. Eles vão, buscam a poupança e pegam também. Mas, quando um juiz determina um bloqueio desse, dificilmente quem está devendo leva a vantagem. E no Nubank, a Nuconta, como que funciona isso, Leandro? Vocês sabem que eu já falei aqui no vídeo, já temos vários vídeos falando de bloqueio judicial, conta de fintechs, por aí vai. O Nubank é uma fintech. A Nuconta é uma conta de pagamento. Ou seja, não é ligada ao Banco Central. Portanto, quando ocorre um bloqueio judicial, a Nuconta não sofre esse bloqueio, porque é uma conta pré-pago. É uma conta de pagamentos. Ou seja, se você tiver dinheiro investido na Nuconta, esse dinheiro vai permanecer lá. Por quê? Porque não é uma conta de banco. A Nuconta, só para vocês entenderem mais ou menos, é como se o nosso dinheiro na Nuconta estivesse na conta de um outro usuário titular. Por isso que falam, né, que a Nuconta não é controlada pelo Banco Central e também não tem garantia do FGC. Mas, eu quis trazer esse vídeo para que vocês entendessem que o dinheiro aplicado na Nuconta não sofre bloqueio judicial. A Nuconta é uma conta de pagamentos, não é um banco. Portanto, não pode se comparar com o banco. Às vezes, a gente faz vídeos falando assim, é Nuconta versus Inter, Nuconta versus Next, Nuconta versus Next, Nuconta versus Banco Original. Não pode se comparar. Porque a Nuconta não é banco. Nuconta é uma conta de pagamentos. Nuconta pode se comparar com Pag. Nuconta pode se comparar com Trig. Deu para vocês entenderem sobre a Nuconta e esses outros bancos que eu falei para vocês? Por isso que esses outros bancos sofrem bloqueio judicial. O Next, o Original, o Inter, também bancos digitais, mas também controlado pelo Banco Central. E já essa Nuconta, ela é uma fintech de pagamento. Por isso que não ocorre o bloqueio judicial. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente ao bloqueio judicial da Nuconta. Vamos para os abraços, então? Então, abraço de hoje vai para a galera de Juazeiro do Norte. Eu não pude deixar de mandar esse abraço para todos vocês aí. O pessoal aí de Salvador, ligadinho no nosso canal. A galera de Porto Seguro, ligados aqui no nosso canal também. E o pessoal aí de Goiânia, que está sempre pedindo um abraço. Um abraço para todos vocês. O pessoal aí do Rio de Janeiro, completando os abraços de hoje. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal e também de ser um patrocinador. Vire membro do nosso canal. Até o próximo vídeo e com Deus!